Opa fala tudo tranquilo Romar sejam todos bem-vindos Monster Hunter World build espadão o foco aqui na intenção aqui desse vídeo é mostrar aqui uma buildzinha bem inicial tá de rank elevado não tem nada de dragão ancião joia nada desse tipo é bem inicial mesmo os equipamentos aqui são o do bar a diferença aqui é base eu tá é tampão o tampão ali é loucura 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 é uma mulher de ataque 2 todos os itens que jura todos armadura óssea bem começo mesmo se alguém tem uma sugestão aí para início de rank elevado boa também coloca eles comentários vamos colocar essa aqui em prática tá vamos dar porrada com isso aqui vou demonstrar o bagulho funcionando tampão é demais então vamos lá né vovada já que é base o tampão vamos então caçar o bendito do maldito do Brasil aqui uma investigaçãozinha dele no caso do base eu gosto de comer essa comida aqui ó mais resistência elemental grande e vamos ver quanto é que vai ficar ali embaixo ó lá o 25 de resistência a fogo ainda tem um vício de água ali dragão enfim fica tudo positivo ali né então vamos comer o básico aqui pele de pedra rank alto tem acesso a rank baixa já tem acesso essas paradas aqui tá a pílula máxima também vamos completar a vida e meter uma capsa de lampejo aqui bom os dois mantos eu não vou usar o de vitalidade a bala se você tiver um antifogo também vitalidade vitalidade a bala o facão do jagras é muito bom tá é o facão do jagras é muito bom esse facão é realidade 6 não é o último facão porque o a última espada do jagras requer item do nerd gigante dragão ancião então eu tô usando anterior muita gente usa e usava pelo menos antes de vir as coisas mais apelonas tipo espada de evento e tal ou esse facão do jagras aqui no máximo ele é muito bom eu vou matar do base tá lá em cima né tá aí ele aí ó vou colocar uma de vitalidade espadão já dá pra começar a tentar em cima é muito bom só para fazer a montaria o espadão né cara e é o seguinte a armadura do baso ela tem uma habilidade que chama saque crítico que para espadão é muito bom então vamos vamos tirar proveito desse saque crítico que é o seguinte primeiro golpe que você dá quando você tirou a arma da bainha é ele vai ter uma chance maior de dar crítico eu não sei se eu soltei certo não vi direito e na build a gente também tem o foco vou bater aqui ó para poder fazer essa carga aí mais rápida olha o tampão olha o tampão funcionando aí o saque crítico é bom colocar na bainha para poder dar o crítico que já recorra já recorra bom ai 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 o crítico sempre botando na bainha para poder tirar o mais mais falar proveito maior do negócio e o tampão segurando os gritos berro do base aí porrada nele olha ainda pegou velho mentiroso tá na cara ai sai da frente ó tá vendo saque crítico é muito bom nesse caso aqui tem dois pontos de saque crítico então é 60% de chance aí o bando de vitalidade deu uma uma salvadinha ali agora acabou mano a base é safado cara base eu é um bicho safado vamos sair voou é é é é taca lampejão taca lampejão não dá tempo de fazer o opa dormiu vou amolar a ver se eu acerto aqui a distância e tá muito longe vai pegar não um pouquinho mais aqui acho que eu acho que é aqui mesmo ah eu nunca acerto essa distância tem que ter prática mesmo assim deu um bom dano né a segurou se não tivesse com tampão ali vai eu tinha perdido esse hit aí quase 200 vou botar na bainha para poder aproveitar o saque crítico aqui ai a base é muito chato com essas porra aí dá para fazer a montar de novo acho que não caiu 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 agora que tá aqui né não vou voltar na bainha é não vai dar tempo vamos escapar para curar olha que belezura beleza vamos pegar aqui a cauda dele bicho já 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 se atentou a minha presença aqui ó quando ele dá em rage é foda ele fica fazendo cocôzinho ai 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 que vacilo agora vai em não dá tempo de dar o combo completo então eu vou dar o skip na segunda carga aqui é e já vou soltar não vou carregar não para não perder o hit ali toma-lhe saque crítico eu vou pegar na parte dura saque crítico opa opa ai tentei escapar ali ainda hein mas não deu não tem problema não é para gritar à vontade aqui tem tampão ai fudeu ainda bem que não foi as bombas curado e a proteção de base ainda tem ali um treco anti-hit kill do do da armadura dele agora eu vou carregar vai pegar bem na pontinha ó ai não pegou velho foda essas bombas perigoso demais velho ai tentei voltar ainda estava na animação bicho safado cara acho que esse daqui é um dos monstros mais difíceis que tem no rank alto com certeza velho para melee caiu agora vamos soltar carga completa ai que pena bateu na asa arrisquei ali né para ver se é pelo menos acima da carga é é é por isso que eu gosto da resistência a fogo tá vendo vale tomar o caralho coloquei o manto sem querer ganhar vou tirar você só vai ter o segundo manto quando você zerar o jogo porrada nele porrada nele agora não pegou é porque o saco crítico ele tá vamos soltar logo ai ai o amigato fez ele dormir de novo é muito útil tá a arma do radoban radoban um monstro também de inicial você coloca no amigato ali que meu irmão vai botar para dormir o bicho a maioria dos monstros da ordem ai 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 isso erra erra uma série de erros que ai ai quebrou quebrou quebra a fuça dele da borracha na cara pode gritar e eu vou volte aqui vai embora não vou carregar tudo vou carregar tudo deu quatrocentos e dano uai ta morrendo ta morrendo ta morrendo ele ta aqui cara eu recomendo fortemente a captura se você tiver indo no bose para fazer a armadura dele né é melhor capturar demora um tiquinho mais aqui na verdade não na verdade até mais rápido viu fazer a captura ta ai o ótimo ta ali base é chatinho base é chatinho e o rank elevado também tem tem joia né são joias tão boas assim haha só ainda ganhei a coroazinha ta aqui então ó tampão refúgio ataque foco 2 saque crítico ataque explosão mestre do salto não tem joia nenhuma a única joia que tem de ataque é a única porque essa aqui ganha de graça né não tem como não ter eu coloquei no cinturão do basil ali tudo alfa é tudo alfa e o facão do jagas ali cara você vai colocar as joias aí que você tem né é eu tirei todas para poder deixar uma parada mais generalizada mais geral né e cara funcionou muito bem para mim esse de rank aí é ta muita diferença no tampão cara ta ali ó o foco serve para carregar mais rápido como eu falei o saco crítico ele ta nível 2 ó ta na luva sessenta por cento é coisa pra caramba né vai coisa pra caramba você pode completar a madrid do base se quiser e ter 100% de ataque crítico ali de saque crítico né mas ai você vai ter que ficar colocando a bainha ai para poder tirar aproveita o máximo do saque crítico né coloca na na bainha ai bate né ai coloca na bainha de novo vou poder dar ter o crítico o foco né que aumenta o preenchimento e tal bem simples bem simples mesmo qualquer sugestão aí velho é é coloque nos nos comentários tá tem variações também o inclusive vou mostrar aqui ó eu tô usando o alfa do base mas o beta é muito bom também olha lá ó eu faria o beta eu não fiz o beta que eu nem lembro porque vai é porque eu não tenho uma gema de base por isso que eu não fiz para esse vídeo mas o beta é uma opção tá a não ser que você esteja usando mais um espadão que tem a explosão aí ficaria bom né tem mais um de ataque explosão ali né bom tá aí o saque crítico que tem no no base é aqui na bota se você quiser tirar o foco ali e ter 100% de de saque crítico e essa habilidade de bombardeiro ela é bem interessante cara se você tiver com um amigato equipado com arma de sono que nem aconteceu ali duas vezes o base dormiu as bombas que você coloca para explodir o bicho dão mais dano com esse bombardeiro opção também é bem legal né tá aí o cinturão só tem o mestre do salto por causa do que é alfa o cinturão que eu tô usando mais uma vez você pode colocar o beta aqui também ó mas enfim nesse ponto aqui não vai fazer muita diferença né não vai ter a jóia nível 3 ali para pôr mal vai ter jóia né não vem muita jóia boa no ranking alto vem algumas mas monstro templos é melhor a luva tem que ser o alfa para ter o tampão né a ramadura não precisa bloqueio e o elmo tem que ter elmo luva alfa e a calça aí fechou o tampão as três partes do equipamento se você quiser colocar o aqui as grevas para ter 100% fica legal mais difícil mesmo é a gema cortando o rabo facilita corta o rabo dele de espadão é tranquilo cortar é tranquilo claro isso aqui é só uma sugestão como eu sempre falo em todos os vídeos se você não tem um tampão ainda pode trocar isso aí por alguma outra parada fechar é é tirar essa do básico e colocar alguma outra parada por exemplo a exploração de fraqueza da armadura do ratalos para ter um pouquinho mais de críticos só que vai derrubar um pouquinho o ataque ali né você pode tirar aqui a se você não quiser o foco né colocar alguma outra coisa ver se eu tenho alguma boa calcanhar putrefato talvez seja uma boa nem tanto nem tanto é muragã não do b só vai só só ativa depois matar gigante refúgio de defesa enfim você pode completar a exploração de fraqueza ó é ficou três para a fraqueza ali com tampão saque crítico sem o foco fica legal também dá bastante aí fecha né basicamente fica 50% ali de afinidade em ponto fraco e 60% aqui do saque crítico em ponto fraco né aqui em pontos fracos bater em ponto forte do mundo interessante isso aqui também ó pode ser uma opção sempre com tampão ali né na variações deixa aí a sua sugestão seu comentário se você tiver usando alguma eu escolheu eu escolhi o facão do jagras aqui porque ele é bem é uma arma bem genérica mesmo não tem elemento nenhum né né e as três partes do basel também tem essa proteção de basel que é tipo proteção contra um hit kill ali fica uma barrinha lá na sua vida ser tomado uma vez você não morre é bom também bem legal tipo um anti hit kill né tipo um anti hit kill ali é bem é bem genérico né se você olhar da dessas raridades aí a do jagras é que vai ter maior ataque base mesmo vamos lá nas armas ó ó a da legenda é mais baixo mas se você quiser usar elemental também né ó são sempre vão ser sempre mais o dano base sempre vai ser mais baixo acho que não tem só arma da oficina que tem um dano base igual ó tá vendo o do bar off também mas eu não escolhi a do bar off porque tenho menos 20% de afinidade ali já não tem crítico se tirar a do jagras é melhor acredito eu a do jagras é melhor cara é essa do rado bom é muito boa porque ela dá sono mas se você quiser usar ela com bombardeiro lá para ficar botando bomba na cara do bicho interessante né a de dragão então aqui a da oficina que eu falei ó é a única que vai tá é igual a do jagras a do jagras é é não tem um bônus de defesa pode ser também o dano é o mesmo ali ó mesma coisa type e a a última arma do jagras aqui ó ela requer não é nem gigante não falei errado tá eu vou arrasar tá vendo é um dragão assim ó então é por isso que eu não estou usando ela já aumenta um pouquinho ali tá vendo ó por isso que eu não estou usando ela por causa justamente por causa disso beleza então fica aí cara sugestão coloquei o que que você achou se tá usando tampão tampão é vida vai é muito bom beleza um abração então falou tchau e aí 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 e aí